Mais uma vez a nossa equipe de reportagem solicitada por um morador em um bairro aqui em Rolim de Moura. Desta vez, nós estamos aqui na Avenida Florianópolis, no bairro Industrial, onde o morador acabou enviando um vídeo sobre um problema crítico, uma fossa a céu aberto. Como o nosso cinegrafista vai mostrar agora, o Emanuel Bank, olha a situação aqui. A gente está aberta, a gente vê que é um foco de mosquitos, sujeira e também um perigo para um provável acidente. Você vai ver nos detalhes agora também a indignação do morador e o vídeo que ele acabou fazendo o registro e enviando para a nossa equipe. A gente mora aqui há muitos anos, tem uns 15 anos que eu moro aqui, e essa fossa vai para uns 7, 8 meses, está aberta toda a vida aí. É perigoso até de uma criança vir, cair aqui, bater a cabeça nesse trem aí, e está cheio de inseto aí dentro, entendeu? Aí eu fiz o vídeo mesmo, entendeu? Filmei a fossa mesmo, entendeu? Porque o cara que tem até o prédio aqui, entendeu? A fossa é dele, está aqui no meio da rua essa fossa e ninguém toma providência. Aí eu não aguentei, eu vim aqui, filmei e mandei mesmo para rever mesmo, entendeu? Então eu quero uma resposta da saúde, qualquer prefeito também pode vir aqui e ver isso aqui, entendeu? Que isso aqui está terrível, isso aqui, entendeu? Eu queria uma resposta disso aqui, tentar resolver isso aqui, porque não pode ficar desse jeito. E nós não vamos ficar esperando sentado aqui, né? Agora, após falarmos aí com o seu Hermes, nós vamos aí em busca do responsável, seja o proprietário ou seja o poder público. E a gente vai trazer essa resposta a você, amigo telespectador. As imagens são dele, Emanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV. Olha aqui, ó, pouca vergonha aqui da fossa aqui, olha. Olha aqui, ó. A fossa toda estourada, perigoso de uma criança cair aqui dentro, entendeu? Olha aqui como é que está de mosquida dentro. Olha aí, ó. Olha como é que está. E aí E aí E aí